Então está cada vez mais próxima a possibilidade de uma nova temporada do Batman Animated Series, mas será que isso é bom? Sejam bem-vindos a Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e meus amigos, está rolando um boato que é meio que quase, mas quase certo que vai acontecer aí que Batman Animated Series vai ganhar novos episódios pela HBO Max. E é uma notícia que pode parecer muito boa, até porque quem não gosta do Batman Animated Series, existe alguma pessoa em sã consciência que diz que a série do Batman, o desenho clássico dos anos 90, é ruim? Eu acho que não, eu nunca vi uma pessoa falar mal desse desenho animado. Se você não gosta, me diga aqui embaixo, me diga por que você não gosta de animação, mas me dá uma boa justificativa, pelo amor de Deus. Mas para mim, meus amigos, quando surge esse tipo de notícia, eu fico pensativo, fico pensativo se deveria, deveria realmente ter mais episódios, novos episódios envolvendo algo que é tão bom. Antes de eu trazer minha opinião aqui e comentar os rumores, não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo ou nova, aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do universo morcego. Pois bem, meus nobres, um tempo atrás foi noticiado pelo Daniel RPK, ele trouxe um boato, que a Warner, que a HBO Max, na verdade, estava cogitando a possibilidade de trazer de volta o Animated Series, né? Trazer toda a produção de volta e produzir novos episódios envolvendo animação clássica. E além disso, e além disso, para corroborar então com essa informação do Daniel RPK, do Daniel Hittman, o Kevin Smith, dentro do seu podcast, também destacou que ele está sabendo de fontes confiáveis que HBO Max está querendo realmente trazer de volta o Animated Series. Não seriam necessariamente novos episódios, ou talvez você pode considerar como novos episódios, porque a intenção talvez é fazer uma continuação do Animated Series. O Batman no futuro é uma continuação do Animated Series, né? A Liga da Justiça também. Será que então seria uma nova animação que continua os eventos do Animated Series? Tipo, algo que na verdade não é um Animated Series, mas sim uma evolução disso? Não sei. O fato é que me parece que eles estão apelando um pouco para nostalgia em relação a essa questão toda, né? Colocar novos episódios envolvendo esse desenho animado que é unânime em relação aos fãs e ao público em geral, vai gerar muito bu-bu-bu, muito burburim. E obviamente que as pessoas vão assinar mais HBO Max, a galera vai recorrer então ao sistema de streaming aí da Warner e da T&T. Faz sentido, né? É uma estratégia que eu digo que ela é um tanto quanto óbvia e que talvez se eu fosse um executivo da HBO Max eu acho que teria a mesma ideia. Entretanto, o meu problema é essa questão da nostalgia. É a gente pegar algo que é muito bom e apelar para a nostalgia para chamar a atenção da galera e fazer talvez um produto que seja mediano. O meu medo em relação a fazer algo que envolva o Animated Series é você não honrar a qualidade que é a animação. Porque assim, as temporadas todas que envolvem o Animated Series, incluindo até as novas aventuras do Batman, elas são muito boas. É tipo, qualquer episódio que você assista ali você vai ver qualidade naquilo. E eu não sei se hoje em dia a equipe, por exemplo, se você trouxer a equipe original que fez o Animated Series, será que essa equipe consegue fazer tão bons episódios quanto antes? A gente teve um exemplo de coisa nesse sentido envolvendo o Animated Series. Por exemplo, a gente teve aquela animação lá do Batman da Arlequina que trazia uns traços parecidos do Animated Series e era dirigido pelo Bruce Timm. Não ficou tão bom a animação. Eu não gostei tanto, achei bem fraco a comédia ali, ela é estranha. Além disso, nós tivemos recentemente os quadrinhos do Animated Series, a série Adventures voltando. O que deixou a galera empolgada, o que me deixou empolgado também, mas quando a gente for ler os quadrinhos, mais ou menos. Mas você pode até estar se perguntando aí, quadrinhos? Mas quadrinho é quadrinho, animação é animação, não dá pra comparar as coisas. Entretanto, o Batman Adventures, que era a adaptação da animação pros quadrinhos, era muito boa também. Os quadrinhos do Animated Series são algo que eu sempre recomendo, que eu acho muito bom. Só que essa continuação dos quadrinhos, que é escrita pelo Paul Dini, pelo Alan Burnett, as duas cabeças que envolvem o Animated Series, Batman no futuro e assim por diante, não conseguiram fazer boas histórias no que envolve então essa espécie de continuação do Batman Animated Series. As histórias têm alguns momentos bons, mas, pô, toda a trama que eles desenvolviam desse trabalho novo, tinha um final que era bem fraco. A introdução do Slade ficou mais ou menos, a introdução do Capuz Hermeno ficou mais ou menos, inclusive vou deixar aparecendo no card aqui a playlist onde eu falei sobre a maioria dessas histórias, faltou só duas que saíram recentemente sobre Natal. Mas vocês vão ver lá que eu tenho uma empolgação muito grande, vai indo, vai indo, mas chega no final e não dá certo. Então isso acaba me gerando um pouco de tipo, cara, será que vale a pena fazer coisa nova envolvendo o Animated Series? Será que a gente vai arriscar fazer coisas que não podem ser tão boas? Porque a gente também tem um alto padrão pra você atingir, né? Como é que você consegue ser melhor que o Animated Series? Você consegue fazer isso? É difícil, né? A não ser que a HBO Max simplesmente não esteja se importando em relação a essa questão de qualidade, simplesmente quer fazer por fazer. E, de novo, nostalgia por nostalgia não dá certo. A gente tem muitos exemplos também fora do universo do Batman que a gente viu que não dá certo. Se a gente pegar, por exemplo, Superman Returns, que é uma espécie de refilmagem do primeiro Superman lá de 78, não deu certo. Se você pegar Star Wars Episódio 7, que é uma repaginação do Star Wars Episódio 4, só vai pela nostalgia. Assim, o filme deu certo na bilheteria, mas eu não acho que seja um grande filme, na minha opinião. Se você pegar os filmes que são baseados em animação da Disney, Bela e a Fera, Cinderela, Rei Leão, que é uma apelação gigantesca pra nostalgia, assim, dá certo financeiramente, mas as pessoas não acham que aquilo é muito bom e nunca conseguem superar o material original. Ou mesmo chegar no patamar do material original, né? Querer fazer algo que seja relevante. Talvez se eles forem buscar fazer uma coisa nova, uma coisa diferente em relação ao Animated Series, seguir propostas novas, pode ser que seja uma coisa bacana. Se você parar pra pensar, o Batman no futuro, o Batman Beyond, foi uma série que não foi requisitada pelos fãs. Foi uma série que, a princípio, o conceito dela foi odiado na época. Quando cancelaram, então, o Animated Series pra fazer, então, uma série onde tinha um Batman que era um jovem, que era um adolescente, a pedido dos executivos da Warner, os fãs ficaram putos da vida. Eles não queriam isso. Entretanto, o Batman Beyond, o Batman no futuro, acabou virando um clássico também pro universo do Amorcego. Meu problema também é que, se você parar pra pensar, a Liga da Justiça Sem Limites, ela meio que fechou um ciclo que envolve o Animated Series. Porque a gente tem aquele episódio do epílogo que fecha o Batman Beyond, o Batman no futuro, e você meio que colocou um fim no que envolvia tudo, então, desse universo ali do Batman. É claro que isso não impede de fazer novas histórias, tanto é que nós temos os quadrinhos aí. Mas, ainda assim, quando eu vi aquele episódio do Liga da Justiça Sem Limites, eu meio que coloquei um fim no que envolve toda a produção do Animated Series, do Batman. Você tem um começo, meio e fim, tá fechado, fantástico, acabou. Então, isso acaba me gerando um pouco o sentimento meio amargo, talvez, não sei. Talvez eles queiram adaptar essas histórias que eles escreveram pros quadrinhos pra animação. Fazer o Jason Todd aparecer, trazer o Exterminador, trazer, talvez, sei lá, o Batman que ri. Aí seria tenso, hein? Aí é pra chorar sangue, hein? Isso porque quando estavam produzindo os quadrinhos, a gente viu alguns bonecos que foram até cancelados que se baseavam, então, em versões alternativas do Amor Cego. Tinha o protótipo do Batman Vampiro, tinha o protótipo do Batman que ri, do Batman Thomas Wayne, do Flashpoint. Talvez eles possam fazer essa abordagem de realidades alternativas envolvendo o Animated Series, sei lá. Tem N possibilidades. Eu sei que é uma franquia famosa do Amor Cego. Ah, talvez seja a melhor adaptação. Eu acho que... Não, acho não. Tenho certeza que é a melhor adaptação do Batman fora dos quadrinhos. E na cabeça financeira do Executivo, faz muito, mas muito sentido você trazer de volta a animação. Ainda mais pra chamar atenção no sistema que eles querem alavancar, que é a HBO Max. Mas eu torço, mas eu torço muito pra que se isso realmente se confirmar, por mais que a gente ainda não tenha a confirmação, meio que tá tipo, sei lá, galera tá confiante que realmente vai acontecer. Eu torço pra que não vamos só nessa questão, realmente, da nostalgia. Apelar pra nostalgia nunca dá certo. Até corroborando com o amigo Marcel, lá da Bate Caverna, que ele trocou umas mensagens comigo no Twitter, seria legal, na verdade, pegar uma equipe nova, uma equipe criativa nova, e fazer uma nova animação do Batman. Trazer algo novo. Porque o Batman Animated Series é bom, mas o The Batman é bom. O Batman Bravos e Destemidos é muito bom. Teve lá o Beware The Batman, que não deu muito certo. Mas ainda assim, eu acho que existe cacife pra você poder fazer uma boa nova adaptação pra animação das aventuras do Batman. E até falando sobre o podcast do Kevin Smith, que é um podcast muito bacana, no Fat Man on the Batman. Acho que, na verdade, o podcast hoje em dia se transformou e tá com um novo título. Mas no tempo do Fat Man on the Batman, o Kevin Smith chegou a entrevistar o Bruce Timm pra falar sobre todos os projetos que envolveu o Batman, falar sobre o Batman do futuro, que foi um projeto que teve problemas, que eram executivos em cima da galera da animação ali, querendo fazer algo novo. Mas eu lembro que o Bruce Timm tinha uma ideia um pouco mais bizarra envolvendo o Batman. Faz tempo que eu escutei esse podcast, mas ele tinha destacado que uma outra ideia que envolvia fazer uma animação diferente do Batman era fazer uma coisa meio Power Rangers e Batman nos tempos. De umas três crianças no futuro, uma coisa do tipo, encontrando o legado do Batman. E teria robôs gigantes pra combater, ameaças que existiam na Terra, uma coisa parecida com isso. Eu tenho que revisitar o podcast pra ter certeza, mas era uma coisa mais ou menos nesse sentido. Que o Bruce Timm defendia com uma boa ideia isso aí, né? Então, sei lá. Mas se for uma coisa parecida com isso, e se for ele fazer uma continuação da Animated Series, que na verdade não é necessariamente algo diretamente uma continuação, e sim algo bem diferente. Eu acho que talvez possa ser uma coisa legal. Se for dessa maneira, talvez seja bem mais interessante do que simplesmente ser uma continuação direta. Vamos ver. O futuro vai nos dizer, mas tá aí, meus amigos. Esta é a minha opinião. Ela está dada. Não sou um dos entusiastas da volta do Animated Series, porque eu acho que a série perfeita, ela tá do jeitinho perfeito, que tem que estar lá e acabou no Mesh, mas quem sou eu na fila do pão pra poder opinar em alguma coisa? Só que eu quero saber a sua opinião. Esta sua opiniãozinha aí, que sempre é muito bacana de ouvir aqui nos comentários. Você acha que é algo legal de se ver? Uma quase certa continuação, algo envolvendo o Animated Series, sendo aí colocado na HBO Max? Você é a favor disso ou é contra? Traga seu comentário aqui embaixo, eu quero saber tudo de você. Bem, como eu aproveito e deixo um morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo, nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você, que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e o Submarino, que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, e dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho